Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? Primeiro vídeo de 2021 que eu apareço aqui, né, falando com vocês e tal. Até agora eu só tinha postado tour pelas lojas de Fast Fashion, eu quero desejar um ano maravilhoso a todos vocês, tá, que seja um ano incrível. E o primeiro vídeo vai ser um se arrume comigo para o casamento, tá, hoje tem o casamento do meu primo e eu resolvi gravar pra vocês todo o passo a passo, porque eu não vou no salão, eu mesma que vou fazer minha maquiagem, meu cabelo, tudo, resolvi mostrar tudo pra vocês, tá, vou mostrar o resultado final, meu look. Então assiste esse vídeo até o final, não esquece de deixar muito, muito like se você gosta de se arrume comigo, me diga aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, tá bom, nossa família está crescendo bastante, então se inscreve aí pra não perder e me sigam lá no Instagram, que por lá eu posto tudo, vocês ficam por dentro de tudo, então me sigam lá e vamos ao vídeo. Então, amores, eu já lavei meu cabelo hoje, dei uma secada nele com aquela escova secadora, quando ele já tava quase seco naturalmente, eu passei aquela escova, aí ele tá meio assim, mas eu tô querendo fazer um babyliss nele e deixar ele de lado, sabe? Mas antes do cabelo eu vou fazer logo a maquiagem, tá, então vamos para o passo a passo da maquiagem. Eu fiz uma enquete lá nos stories perguntando qual make que eu faço e vocês escolheram essa make aqui de cima, que é uma make mais simples, mais glam, muito linda, então eu vou fazer essa make aqui. Então vamos lá, amores, vou começar com a hidratação, vou usar esse creme da Nivea, que é pra pele oleosa, é um hidratante em gel e ele ajuda bastante na fixação da make, chega a deixar aquela sensação de grudentinho, sabe? Eu sinto que fixa bastante. O primer vai ser esse da Bianchi, vou aplicar ele em todo o meu rosto, ele ajuda a minimizar os poros, também ajuda na fixação. E pra finalizar essa pré-pele, eu vou vir com essa bruma da Guerlain, que além de hidratar, ela também ajuda na fixação da maquiagem, tá? Fiz uma pré-pele bem reforçada aí. E de base, gente, eu vou usar essa da Guerlain, que ela tem um acabamento mais natural, tem FPS, ela deixa um acabamento mais luminoso, deixa uma pele de rica, sabe? Uma pele muito bonita. Apliquei com esse pincel também da Guerlain, que ele é maravilhoso, espalhei a base no meu rosto e vim com a esponjinha pra finalizar o acabamento. Vou vir com esse corretivo da MAC, que ele é no tom da minha pele, pra ajudar a neutralizar as minhas olheiras. Com a esponjinha, eu vim dando batidinhas com ele na área dos meus olhos, porque eu não vim com muita base nessa área, sabe? Preferi vir com o corretivo. E agora o corretivo Fuse da Ruby Rose pra dar uma iluminada, tá? Então, aplico aí nesses pontos estratégicos pra iluminar meu rosto, levantar o olhar, iluminar ali o centro do nariz, o centro do rosto, né? E venho com a esponjinha e filmando todo esse corretivo, desse jeito, dando batidinhas. Com essa paleta da Smashbox, eu vou pegar esses dois tons de contorno. Um tom é um pouco mais frio, outro mais quente. Aí eu dou a misturada e vou fazer esse contorno com a pele ainda molhada, pra ficar um contorno bem fixado, sabe? Pra aumentar a duração. Faço o contorno do meu nariz com um tonzinho mais frio, dessa forma. Quanto mais próximo as duas linhas do nariz, gente, as duas linhas do contorno, mais fino o nariz fica, tá? De blush eu vou misturar esse tom rosadinho com esse tom de iluminador, pra ficar uma pele bem iluminada. Volto com a esponjinha pra tirar todo o acúmulo de corretivo aí abaixo dos olhos. E venho com o pó translúcido da Laura Mercier. Com a esponjinha eu vou depositar esse pó aí nas áreas de iluminação, onde eu apliquei o corretivo. Bastante pó, porque eu quero essa pele bem seladinha. E vou depositando aí também no maxilar, nesses pontos estratégicos aí. E depois de aplicar todo esse pó, eu venho com o pincel fofão e sumando tudo, tá? Eu não deixo muito tempo o pó concentrado, eu já venho sumando. E pra finalizar essa pele agora, bruma novamente. E a melhor hora, né, gente, do iluminador. Vou vir com essa paletinha e vou misturar esses dois tons. É o tom mais rosado e o tom mais claro, sabe? Misturei esses dois tons. Ele deixa um vício muito maravilhoso na pele. Foi aplicando com esse pincelzinho de vassourinha. E olha o glow, gente. Que coisa mais perfeita. E como eu gosto de brilho, de mais brilho, eu vou vir com esse outro iluminador da Fenty Beauty, que ele parece um pigmento, gente. Ele parece que tem umas partículas de pigmento. Ele dá um efeito super legal. E eu venho com ele com o dedo mesmo, concentrado, aplicando por cima do iluminador que eu já tinha aplicado. E olha isso, como fica a coisa mais perfeita. O efeito fica muito, 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 muito lindo. Agora, gente, a pele já está finalizada, né? Vamos para os olhos. Vou começar preenchendo a minha sobrancelha com a partinha top da Mari, que eu amo. Escovo uns pelinhos pra cima. Depois venho preenchendo. E pra finalizar as sobrancelhas, eu venho com esse rímel incolor. Gente, eu tô viciada. Eu sempre aplico penteando os pelos, pros pelos ficarem paradinhos, sabe? Pra minha sobrancelha não ficar toda bagunçada. E para os olhos, vou fazer aquela proposta de make que vocês escolheram, que é uma coisa mais simples, mais blanca, coisa mais linda. Com a paleta da Nyan Secrets, que é perfeita. Essa paleta é maravilhosa. Venho com esse marronzinho mais claro, aplicando aí no meu canto externo, levando um pouco pro côncavo, tá? Agora venho com o marronzinho mais escuro e vou aplicando dentro desse marrom mais clarinho, esfumando pra dar um pouco mais de profundidade. E com essa sombra cintilante mais clarinha da paleta, eu venho aplicando em todo o meu canto interno, levando pro meio da pálpebra. Dessa forma aí que vocês estão vendo. Essa sombra brilha muito, gente. É muito, muito linda. Ela é um champanhe, sabe? Um pouquinho dourada. É linda. E volto com o iluminador da Fenty Beauty, que é perfeito pra aplicar por cima dessa sombra cintilante, porque eu quero muito, muito brilho nesse olho. E como eu já falei, ele parece um pigmento, né? Na linha d'água eu vou aplicar um lápis nude, tá? Pra abrir mais esse olhar. Nos dois olhos, esse lápis da Mislari, ele é a prova d'água. Ele é muito perfeito, pigmentado, maravilhoso. E venho com a sombra marrom, as duas sombras marrons, como eu fiz esfumado de cima, fazendo esfumadinha abaixo do olho. Mastra de cílios. Cílios que eu vou usar vai ser essa cartelinha aí, que a Nery Cílios me enviou. Eles vendem vários modelos de cílios incríveis. Vou usar esse, que é o modelo G604, que ele é muito lindo. Olha como realça o olhar, gente, os cílios postiços. Aplica a máscara nos cílios inferiores. E o batom vai ser o batom Jenny da Mislari, que é um nude mais rosadinho, que é a coisa mais linda. Eu amo ele. Esse é o resultado da make, gente. Ficou muito, muito lindo. Eu amei. Agora vamos para o cabelo, né? Eu parti ele assim de lado. E vou vir com o Babyliss fazendo os cachos, tá? Dividindo as mechas e fazendo os cachinhos. Enrolei todo o meu cabelo no Babyliss. Espero uns minutinhos. Tiro o cacho e vou prender com o grampo na minha cabeça, tá? Porque o meu cabelo, ele desfaz muito rápido os cachos. Então, eu fiz isso para ver se ele fixava melhor, se demorava os cachos para ficar mais fixado, né? Então, vou fazendo isso, ó. Já fiz de um lado. Fazendo os cachinhos com o Babyliss e prendendo com o grampo na cabeça, para ele ficar mais fixado. E vou fazendo isso em todo o meu cabelo, para deixar ele bem onduladinho, tá? Enrola, espera uns segundinhos, até o cabelo esquentar, uns 10, 15 segundinhos. E solto e prendo com o grampo. Depois de ter feito isso em todo o meu cabelo, eu fiquei igual a Dona Florinda, tá vendo? E aí, eu já vim soltando, tá? Soltei primeiro do lado que eu já tinha feito primeiro, né? Porque os cachos já estavam frios. Fui tirando todos os grampos do cabelo. E olha como os cachos ficam mais definidinhos, tá vendo? E depois fui tirando também do outro lado. O cabelo já tinha esfriado, então fui soltando todos os grampinhos. E o cabelo fica assim mesmo, com os cachos mais definidinhos, os menores, os maiores. Eu não sou muito boa no babyliss, tá gente? Eu tento. Então ficou desse jeito, aí agora eu venho com a mão dando uma desfazida, desfazendo um pouco os cachos, sabe? Para deixar um efeito mais ondulado. Essa franja, gente, eu vou arrumar no final, tá? Porque não tinha ficado muito legal. E aí, do meu lado esquerdo, do outro lado da franja, eu vou pegar essa mecha, puxar para trás e vou prender com os grampos, ó. Para trás da orelha, atrás da orelha eu prendo ele com dois grampos e depois venho com a presilhinha, que tem umas pedrinhas que é mais bonitinha, né? E coloco por cima desses grampos. E esse é o meu penteado, tá? Vai ser esse penteado preso de um lado e solto do outro, sabe? Um cabelo mais de lado. Já separei meu look aqui na cama. Esse é o vestido maravilhoso que eu vou usar, o vestido mídia rodado, gente. Ele é perfeito. Os acessórios, a bolsa, o sapato ainda tô na dúvida, vou escolher entre esses dois, a máscara, né? Porque estamos em pandemia. E já, já vocês vão ver o resultado final. Música 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 O que é isso? Então esse foi o vídeo de hoje, amores, eu amei essa produção, ficou muito lindo, o cabelo não durou muito, né gente, mas enfim, ficou tudo lindo, foi conforme vocês escolheram lá na enquete do Instagram, cabelo solto assim de lado, a maquiagem que vocês escolheram, inclusive a maquiagem está intacta, olha os detalhes dessa make, gente, o brilho, olha como ela está, depois do evento, maravilhosa, né, o casamento foi incrível, Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui, tá bom? Beijo e até o próximo!